O que é possível fazer em apenas um dia de passeio? Depois de um café da manhã bem reforçado, vamos direto à Praia da Pitinga. Esta belíssima enseada tem falésias, rios e um mar de águas mornas e transparentes. Depois de curtir a Pitinga, que tal um almoço entrancoso? Este pequeno vilarejo está a apenas 12 km de Arraial da Juda. Vale muito a pena conhecer. Aqui estamos no Quadrado, um caldeirão de culturas e paisagens incríveis. Voltamos para o Arraial da Juda Hostel para descansar um pouco e quem sabe curtir uma piscina. Com as baterias recarregadas, vamos direto ao Bar do Steam, na Praia de Araçaípe. Som de primeira, amigos e uma praia perfeita para você aproveitar ao máximo sua tarde em Arraial da Juda. No fim do dia, nada melhor que conferir o pôr do sol no centro histórico de Arraial. Lá está a Igreja de Nossa Senhora da Juda, construção jesuíta de 1550, no comecinho do Brasil. Logo atrás do monumento está este incrível mirante, forrado pelas famosas fitas do Senhor do Bonfim. Agora é hora de curtir a noite em Arraial da Juda. Uma rua cheia de charme e bom rosto. Existem várias opções de restaurante para todos os tipos de bolso. Depois de um belo jantar, vamos ao Morocha Club. Aqui a entrada é franca, você só paga o que consumir. Música ao vivo e muita gente bonita, lugar ideal para você fechar o dia. Quando vier Arraial da Juda, fique na Hostel International. Estamos esperando por você! Música 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 Música